Música André? Oi João. Oi, tudo bem? Tudo. E como vai ser? Tudo ótimo. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Oi. Tudo bem? Olha o que eu trouxe para você. Primeiro pega. Depois você abraça. Pega. Obrigado. Como é que lanche feliz? Vê se eu acertei. Abre aí. O que vai dizer se não é o lanche favorito? É o meu lanche favorito. Hummm. Eu vou roubar uma batatinha. Pode pegar. Hummm. E aí, como é que foi essa noite? E aí, como é que foi essa noite? Foi bem. Foi bem. Umou bem. Nossa, acho que deu pra... Perda. Dá um pedaço? Hummm. Tá bom, né? Ixi, olha. Olha. Ó. Mamãe não quer mais. Obrigada. Diumiu bem, Ana? Oi? Diumiu bem? Sim. Que bom. Foi bem, tranquilo. Graças a Deus. Que bom. Fico feliz que ela tá segura. Tá. Tá sim. João, queria conversar com você. Em particular. Tem como? Claro. É... A gente já volta, tá, Ana? Come seu lanche. Tá. Vamos lá. Quer ir lá embaixo? Quer ir lá embaixo? Tá bom. O que você me falou? João. É... Como você sabe, eu tô passando a fase mais difícil da minha vida. E... E assim, eu não tô conseguindo estabelecer um vínculo emocional mesmo com a Ana Luísa. Pra suprir as necessidades dela, sabe? E eu tô percebendo que você é uma pessoa que vai... Que tem feito algo pra ver o melhor da Ana Luísa. Eu creio que é um período que eu preciso tirar pra eu me estabelecer emocionalmente. Resolver todas essas pendências. Pra que a Ana venha tá sendo amada como ela merece. Olha, é o que eu tô tentando falar desde o início. Uhum. Eu acho que, primeiramente, você precisa resolver essas coisas. Sim. Deixar a Ana fora disso. Uhum. Vai, conversa com o seu ex-marido. Resolve com ele, dá um fim nesse relacionamento. Sim. E, se você quiser, ela pode ficar um tempo lá em casa. Até isso se resolver e você poder dar apoio real e emocional pra ela, sabe? Sim. Porque ela não merece passar por esse tipo de situação. E eu percebo que, nesse momento, eu tenho que resolver essas questões e tenho que dar tudo o que ela necessita. Sim. E eu percebo que a tua presença, tudo que você faz, dá esse suporte mesmo pra ela. Uhum. Por isso que eu tô achando melhor ela ir pra tua casa. Eu quero imensamente agradecer por você ter cedido o teu apartamento, mas eu gostaria de voltar pra minha casa. Você não quer, então, mudar mais? Não, não. Tá. Olha, é claro, essa é uma notícia maravilhosa. Você sabe que eu queria isso desde o início. E, olha, eu não vou tentar roubar a Ana de você e... Não, eu já percebi isso. Eu só quero que as pessoas se resolvam e que ela seja muito feliz. Sim, eu sei disso. Eu sei disso. Obviamente, a resposta é sim. Ela pode ficar o tempo que ela quiser lá em casa. Obrigada mesmo. Tá bom? E olha, eu acho que ela vai ficar feliz com essa notícia, né? Tá. Com certeza. Eu vou te pegar. 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 Ué, que é isso? Eu sei. Eu só quero resolver as coisas. Quero minha família de volta. Ai, meu Deus do céu, João. João, parece uma coisa. Ele sempre faz, perdão da palavra, um inferno na minha vida. Mexe com toda a estrutura emocional da família. E daí depois pede pra voltar. É desse jeito, João. Olha, é bem típico de pessoa que quer fazer jogo psicológico. E eu tenho certeza que às vezes ele vem e fala que a culpa é sua. Ah, é. Que eu que faço a situação. Nossa. Olha, Andréa, eu já passei por um relacionamento abusivo. de você muito bem como é que é. Esse cara faz todo esse tipo de coisa pra que você dependa emocionalmente dele. Só que agora é hora de você tomar uma atitude, Andréa. É verdade. Você tem que pensar primeiramente em você. Se esse cara merece você e você merece passar por tudo isso. Não, não pra falar a verdade, João. Agora esse momento, a tua ajuda tá fazendo total diferença. Porque realmente tá me amparando emocionalmente. E olha, Andréa, você também tem que pensar na Ana. É, com certeza. Será que a Ana merece isso? Vamos. Tudo isso? Sim. Quer ajuda? Deixa eu levar uma casa. Show. Bom, você já sabe onde encontrar ela, né? Vem cá, meu amor. Deixa a mamãe baixar aqui. Filha, você vai ficar um tempo com o João. E quando tudo estiver resolvido, a mamãe vai te pegar, tá, meu amor? Tá. Eu te amo. Você é preciosa. Vamos nessa? Dá a mão pra mim? Uhum. Andréa. Obrigada, tá? Por nada. Pode confiar, tá? Ela vai estar em boas mãos. Tá bom. Vamos? Vamos. Sim. Então vai. Tchau, Andréa. Tchau, João. Entra com essa porta, tá? Tchau, filha. Deus abençoe. Tchau, mamãe. Andréa, pode confiar, tá? Tá bom. Ela vai estar segura comigo. Eu sei. E você resolve tudo isso? Sim. Sim. Tá ótimo. Obrigada. De nada. Tchau. Tchau. E aí? Está pronta para passar um tempo lá em casa? Estou. Está bom então. Meu quarto? Na verdade, esse aqui é o meu quarto, Ana. Eu queria saber se você se incomoda de de repente dividir a cama comigo. Eu prometo que eu não sou muito espaçoso, tá? Eu durmo num canto e você dorme no outro. O que você acha? Não tem problema. Olha, a gente tem televisão aqui. Você pode assistir... Eu não sei se você assiste, se você gosta de assistir. Mas você pode assistir Galinha Pintadinha. É isso que você gosta? Não? Eu gosto de Dudu e Carol. Dudu e Carol? O que é isso? É um... Um desenho? É isso que faz brincadeira. Ah, entendi. E dos Backyardigans? Qual? Não conhece? Não conhece? Olha, tem aqui também a nossa vista. Que linda. Não é então? Não. Eu queria saber se você quer um quarto só para você ou você aceita dormir comigo? É porque a Tami falou que você tinha um pouco de medo de dormir sozinha. É. É. Eu tenho porque... Eu tive um pesadelo muito grande. Ah, tá. Mas não tem problema. A cama é gigantesca. Dorme para você ver. Deita. Tem espaço para dois sobrando. Tá feliz de estar aqui? Tô. Que bom. Aqui você vai ficar bem. Tudo certo. Tá bom? Uhum. Não tem que ter medo de nada. Até as coisas resolverem a minha casa e a sua casa. Obrigada, João. Tá. Você quer comer alguma coisa? Um sorvete? Pode ser sorvete. Sorvete? Tá. Já trago para você, tá? Tá. Pode botar alguma coisa na TV se você quiser. Ah, e tem um Playstation 5 aqui atrás. Eu não sei se você gosta de jogar. Mas tem um videogame aqui, tá? Eu achei que eu não... Um negócio que eu achei que eu não gostava. Pode ganhar dentro. Ai meu Deus do céu. Já volta, tá? Tá. Tchau. Mãe, você viu quem chegou? Não. A maninha vai morar aqui agora. Quer dizer, morar literalmente não. Mas vai passar um tempo pelo menos. Ué? Que cara é essa? Ah, João. Não que eu não esteja feliz que ela veio aqui. Mas é que eu tô preocupada com a situação toda, João. E se esse homem resolve vir atrás da gente, atrás de você. João, eu acho que a gente não deveria ter se metido nessa situação. Olha, mãe. O que você quer que eu faça? Você já foi na polícia? Já. E aí? E aí que eles não podem fazer nada, mãe. Até agora foi só ameaça. Ele não fez nada com elas. Ele só tá ameaçando. Mas infelizmente a polícia não pode fazer nada até que ele mostre real um perigo. Minha, nossa. Isso é um absurdo, viu? Mas agora, João... Olha, eu tenho uma ideia. O que que eu pensei? Contratar um segurança 24 horas. Assim ele vai cuidar da minha. Ele vai cuidar da nossa casa. Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar do senhor. Aí vai cuidar da nossa casa. Ele vai cuidar o melhor do seu trabalho. É o gente adorou oi Efendimiz eTrých dublitam. Um e o cara de Jesus adequar um abraço do Júlio. E登録arão diz E aí